Os casais finalmente estão a caminho dos seus abrigos e acham que está tudo sob controle. Mas parece que tem mais uma surpresa chegando. Finalmente, o momento mais esperado. E aí? Estou ansiosa. Ai, meu Deus. Você tem uma pente, ó. Ai, socorro. Aqui. Acho que você quer o mapa. Vai, você lê. Sejam bem-vindos ao Delta do Parnaíba. Vocês são o Trisal Nômade e terão que escolher em qual abrigo vão passar os primeiros dias dessa experiência. O mapa mostra a localização dos quatro abrigos já habitados por outros casais. O teste radical para descobrir se estão prontos para a vida 3 acaba de começar. Encontrem um caminho e boa sorte. Caramba! Nômade! Fica pelado aqui. Eu acho que com esse sol e essa areia aqui vai ser complicado. E aí? Vamos lá. Você também tem que tirar brinco. Hum, bem lembrada. O mais surpresa que a caixa trouxe para a gente foi a caixa da gente ser nômade, né? A gente realmente não esperava. Mas pelo menos teve essa ideia da gente escolher o abrigo que a gente vai, né? É, isso foi legal. E aí, vamos ver agora qual o melhor abrigo para a gente se abrigar aí com os nossos futuros companheiros aí de aventura. E aí, qual vai ser o critério de escolha? Segura aqui. Longe desse deserto, com certeza. Bora para um perto da água. Vermelho tem água aqui, né? Mas o vermelho é muito perto da praia. Eu tenho a expectativa de ter alguma água perto, assim, para tomar um banho, né? Porque a gente já está aqui. Esperando que eles tenham fogo também, né? E já tem água fervida. E já tem uma água limpa ali que a gente possa consumir já também, porque esse calor aqui, esse sol, está demais. Olha, o vermelho, eu acho que fica muito perto da areia. É verdade, mas tem aguinha, né? Mas tem água. Bem próximo do laguinho aqui, né? É, tem um ponto bem positivo. Vamos nesse? É, vamos nesse. Vamos nesse, então. Vamos lá. Será que a gente fez a escolha certa? Não sei. Não sei se a gente fez a escolha certa, tá? Mas... Vamos lá, vamos descobrir. Vamos nessa, vamos descobrir agora. Qual será o abrigo escolhido pelo Trisal Nômade? Todos estão ansiosos para reencontrar seus parceiros e algum deles ainda vai receber mais gente. Tati! Ai, meu Deus, cadê o Lô? Pô, preciso dele. Acho que a minha caminhada vai ser longa. Como todas é, acho que qualquer caminho curto é longo. Amor da minha vida. Vem, meu amor, vem. Sabe, você pode dormir na minha perna, pode dormir na minha boca. Eu não sei se eu vento mais, viu? Eu não sei se eu vento mais, viu? Tchau, tchau.